Caralho, rapaziada, deixa eu parar aqui, mano Puta, mano, tipo, o câmbio bateu ali no pneu, ali, ó Salve, salve, rapaziada, começando o vídeo novo pra vocês, certo, mano? GTA V com vida real, então já deixa o like pra fortalecer Se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o seu sininho pra não tá perdendo nada Demorou, família? Me segue lá no Instagram, mano, que é VictorGrounderline Vai tá aí na descrição, segue lá e fortalece, vamos tá batendo 10 mil seguidores lá Conto com a ajuda de vocês, mano, e é nóis, rapaziada É o seguinte, mano, deixa o seu comentário, nossa, aí Deixa o seu comentário aí também, rapaz, que é muito importante Eu vou tá deixando aí vida real GTA V Esse comentário é importante demais, família, eu peço todos os vídeos aí pra vocês Eu vou tá deixando o coraçãozinho em todos os comentários, mano Porque o comentário ajuda o vídeo a crescer, o vídeo subir e o like também Demorou, mano? Então conta com essa ajuda e é nóis, fechou, rapaziada? E hoje é o seguinte, mano, vou tá construindo ele na Vila Nova ali É sobre tá vendo uma motinha aí que eu tô pegando É uma motinha que eu já tive, certo, rapaz? Vocês vão gostar, vocês estão pedindo direto pra mim que tá buscando ela de novo E eu tô fazendo de tudo pra não tentar pegar ela, demorou, rapaziada? Eu sei que vocês vão curtir ela Eu já tive ela aqui no canal E, mano, o cara tá meio que pedindo o preço que eu passei ela, entendeu? Toma Na pista que fala O cara tá meio que pedindo o preço que eu passei Então por isso que eu tô correndo atrás e ver se eu consigo comprar ela de volta Mas ele tá meio assim de passar Porque ele fala que tá barato, mano Mas como eu quero essa moto de novo, mano? Tanto que ele pedir Vou ver se eu consigo, mano, pagar Certo, rapaz? Porque, mano, aquela motinha eu quero ter ela de novo na garagem Toma agora, né, tá nas condições Toma Nossa, esse grau saiu chave, hein, rapaz? Atenção Vou voltar a dar uns treininhos, mano E a rabeta tá quebrada ainda, certo? Só montei a traseira Mas a rabeta continua daquele jeitão Então o radarzão aqui, ó Vou ensinar pra vocês como que passa A milhão no radar sem ser pego, ó Se eu tacar aqui, ó Depois a faixa é amarela, ó Radar não ativa Certo? Vamos tacar a marcha na Vila Nova, lá Vou tá vendo esse negócio aí da moto Vou lá trocar uma ideia com o cara Nossa, que sai um dia milhão, hein, ó Ali é da hora mandar um dia milhão, hein, mano Tá maluco, rapaziada Mano Nossa Olha o Zocan Oxe, parece que o Ocane caiu, mano Não é? Não tá aqui Caralho, rapaziada Deixa eu parar aqui, mano Puta, mano Acho que o Ocane bateu ali no pneu, ali, ó Sei lá Vou trocar a ideia aqui com os polícia, rapaz Vou pedir ajuda Não vou gravar, não Porque tem uns que não gostam, morou? Mas aí dá atenção Pera aí Mas aí, rapaziada, mano Tamo saindo fora aqui É... Fui lá perguntar pro Ocane o que aconteceu, mano Parece que o parceiro dele tava em perseguição Acho que ele perdeu o controle da moto Uma coisa assim Não sei se ele bateu no carro E foi pro canto Ou se ele meio que bateu ali naquele pneu, tá ligado? Mas tava bem Ele tá consciente Acho que só zoou a perna E, mano, ele ligou pro Samu lá O Samu tá vindo já e resgatar Só a marcha, né, rapaziada Lembra que tava com a moto tudo certinho Mas aí, família Vamos tá acostumando ali na Vila Nova ali agora Cotar essa moto aí A gente tá vendo se consegue pegar na semana que vem Ou já nessa semana O foguetão tá na nossa garagem E eu duvido vocês acertarem que moto é, rapaziada Então já comenta aí Comenta, note É tal moto É a montada É a XT É a XR antiga Comenta aí qual moto que vocês acham que é Que eu já tive Que eu tô conseguindo pegar de volta Fechou? Então, mano Já vamos estragar os comentários Fechou, rapaziada? E aí, nós Mano, vou tá acostumando aqui na Vila Nova aqui Trocando aquela ideia Para Tem que ter aqueles grauzinhos, né? Toma Depois vou mostrar pra vocês Na hora que chegar ali Como que tá a rabeta ainda da moto, mano Pra quem não assistiu o último vídeo aí Ou quebrando os kits Mas ainda não tá do jeito que eu quero Depois vou desmontar e dar uma quebradinha Toma, aquele de lombada Deixa eu entrar aqui, rapaz Caralho, os caras fechou essa entrada, mano Deixa eu parar aqui pra mostrar pra vocês como tá Toma atenção Ó, bichona, tá bonita, hein, mano Cê é louco Aí, ó a traseira Nossa, deu uma pegada Nossa, pegou logo a placa ali agora Mas aí, família A bichona tá linda, né, mano? 190 que fala Bichona mais respeito, filho Minha meta é chegar aqui no banco, ó Aqui no banco Depois eu vou desmontar Pra não moer mais a danada Certo? Mas aí, tá linda, né, mano? Esses kits eu acertei de verdade Aí, vamos tá encostando na casa do cara ali, rapaz? A gente tá trocando aquela ideia com ele E eu quero ver se eu consigo dar uma volta na moto Morou? Ele tá morando pra cá Antes ele tava morando mais lá pro sítio Esse mudou pra cá, mano Acho que é nessa casinha amarela aqui, ó Vou dar um salve nele, mano Aí, família Tava trocando uma ideia com ele ali E parece que vai dar tudo certo, hein, mano? Deu uma volta na moto Pra matar a saudade Isso é louco, mano Essa moto é muito forte, família Toma Nossa, esse de lado aqui ficou, mano Esse quebrão ficou um monstro, hein? E, mano Que moto, rapaziada Mano Eu andei Parece que eu tô mais ansioso Eu vou acatar ela, certo? Falar pra vocês, mano É a melhor moto que eu montei Que eu já tive Mano, então comenta aí, rapaziada Comenta aí, no dia tal moto Eu vou deixar um coraçãozinho nos seus comentários Vamos ver se vocês acertam, fechou? E é nóis, família Daquele jeitão Toma Af, não saiu, hein? Mas é isso, família Mano, hoje tem umas entreguinhas ainda pra fazer É, eu tô voltando a fazer umas entregas aí de noite, rapaz Pegar um dinheirinho melhor aí Que tá chegando a época de pagar IPVA Mano, tem IPVA do carro Da 1200 Da XR Da 160 Olha pra vocês Tá cheio de... Então sempre um dinheirinho a mais É bem-vindo, certo? Então vou ver se eu gravo pra vocês também umas entregas Todos os dias Pra gravar e não gravo mais entregas Eu vou ver se eu gravo pra vocês Demorou, mano? E posta aí no canal Mesmo um sábado Um domingão aí Certo? E é nóis, mano Daquele jeitão, rapaz Tô chegando ali na goma já Toma Aquele grau do lado do motoca Nossa senhora Nossa, esse daqui eu acertei, hein? Toma Olha que não consegue Ah, eu falei Esse daqui não consegue até lá em casa E é nóis, mano Vou ver se eu dou uma ducha aí Na moto ainda Certo? Parar a bichona aqui Ou tirar a saveira E os negócios pra fora Demorou? Já volto com vocês rapidão É nóis Aí família Voltando no vídeo aqui Certo, rapaziada? Tava dando um banho aqui na motoca No carro Mano Já aproveitei Lavar A XR A 1200 Certo? E dá atenção nessa verona Bichona Bichona tapela, hein, mano? Trouxe uma caixa de ferramenta aqui fora Que tava mexendo nas motos também Aí, rapa Tô pensando em trocar as rodas já, mano A gente vê essa Santa Mônica aqui Tô vendo umas runovers ali E umas space Não sei qual roda, mano Vou tá colocando aí, certo? Mas aí, dá atenção Bichona tá bonita também Ó por dentro Bonita de linda demais Certo, rapaziada? Deixa eu puxar a 160 pra aqui Que eu tenho que lavar essa moto aqui ainda, mano Não lavei a 160 Não tá colocando ela ali Falo 160, rapaz Mas é 190 com o motor, certo? É porque, mano Tá falando 190, 160 Titã Essa moto aqui é uma mistura, rapaziada Vou falar pra vocês Essa moto aqui, quando eu fui comprar Quando eu tirei ela a 0KM Ela era fã Depois eu mudei os kits pra Titã Depois de Titã eu mudei pra Start Depois eu voltei no Titã 2017 Depois de Titã 2019 Depois de Titã 2020 Depois de Titã Alterna Verde Depois eu acho que eu voltei Start Agora eu voltei Titã Mano, é uma mistureira essa moto Já foi 160 mesmo Agora é 190 Mano, essa moto aqui é uma mistureira, rapaziada Vou falar pra vocês Mas eu não largo nem a pau agora mais Essa aqui eu não vendo mais, certo? Essa vai ficar pro filho E é nóis, rapaziada Vou tá fazendo o seguinte, mano Vou tá lavando a motinha aqui, certo? E aproveitando Vou tá finalizando o vídeo Demorou, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreve Ativa o sininho, família E é nóis, mano Deixa o comentário que é muito importante Como eu peço pra vocês Todos os vídeos Principalmente nesse, mano Então já vamos estourar os comentários Conto com a ajuda de vocês E é nóis, rapaziada Um forte abraço pra geral Fica com Deus Até o próximo vídeozão, mano E é nóis, demorou? Me segue lá no Instagram Que vai tá na descrição E é nóis Um forte abraço Valeu, falou e fui Tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo Lembrando Todos os dias Vídeo às meia e meia Aqui no canal Demorou, rapaziada? Se eu Mano, não postar meia e meia Às seis e meia, sete horas Pode ter certeza Que vai sair um vídeo Que eu não tô deixando de postar vídeo Nem um dia pra vocês Demorou? É nóis, família Um forte abraço Valeu, falou e fui Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis, valeu Falou, fui